Não Pude Imaginar Eu me obcequei e hoje eu sei que eu não me amei Eu tento acreditar que nós dois um dia fomos um Difícil aceitar que há algo em comum Então eu volto a te ligar Tentando te esfaçar Só pra saber se pensa em mim Então eu vou me perfumar Fazer meu cheiro te tocar Pra que você nunca mais me esqueça Vai procurar Não vai achar ninguém que eu tenho Não vai achar ninguém que eu tenho Não pude imaginar Não pude enxergar Que você estava lá Tentei me odiar Tentei até me matar Outra história de drama Agora eu sou o ex E você sabe bem Que eu não te quero mal Eu me obcequei e hoje eu sei Que eu não me amo Eu tento acreditar Que nós dois um dia fomos um Difícil aceitar Que há algo em comum Então eu volto a te ligar Tentando te esfaçar Eu quero falar Só pra saber se pensa em mim Então eu vou me perfumar Fazer meu cheiro te tocar Fazer meu cheiro te tocar Pra que você nunca mais me esqueça Fazer meu cheiro te tocar Vai procurar Não vai achar ninguém que eu tenho Meu peito Meu peito Não vai achar ninguém que eu tenho Meu peito Meu peito Vai procurar Não vai achar ninguém que eu tenho Meu peito Não vai encontrar Não vai achar ninguém que eu tenho Meu peito Vai procurar Não vai achar ninguém que eu tenho Meu peito Não vai encontrar Não vai achar ninguém que eu tenho Meu peito Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!